Olá a todos! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana Mizzarello, uma artista visual que me dedico especialmente à técnica de collage. E este ano tive a brilhante oportunidade de participar no Festival de Fotografia Experimental e sem dúvida que foi das experiências mais fantásticas que tive na minha vida, na minha carreira artística. Basicamente foi um encontro entre mais de 200 artistas de todo o mundo, fotógrafos, que se dedicam a técnicas alternativas experimentais. E aí, com esse encontro, realizavam-se workshops, conferências e todo um intercâmbio de ideias, de conhecimentos, de cultura, sem dúvida que superou muitíssimo as minhas expectativas. Eu não sou ainda para mais fotógrafas, já fiz várias técnicas de fotografia alternativa, ou seja, não é um mundo completamente, como é que se diz, um mundo que eu não conheça, mas senti que nesse aspecto ainda me enriqueceu mais como artista e também de dar a conhecer também os meus conhecimentos da collage, que também teve um grande impacto e uma grande influência graças à fotografia, nem que uma pessoa pense na fotomontagem, por exemplo. E então, nesse aspecto, senti que foi super enriquecedor e a partir daí não fiquei a mesma. E adorei também os espaços escolhidos, desde o Centro Cívico de Pátio e Limona, ao Instituto de Estudos de Fotografia da Catalunha, onde eu aí também dei um workshop com muitos dos artistas que participavam no festival e saíram resultados fantásticos. Ou seja, que eu aconselho vivamente a toda a gente, todos os fotógrafos, que sejam mais experimentais, ou menos que tenham vontade e necessidade de expandir os seus contactos, de intercambiar os seus conhecimentos, candidatem-se ao Festival de Fotografia Experimental de 2021. E pronto, e até lá. Espero que estejam atentos às novidades. Beijo!